Centenas de pessoas participaram da solenidade de formatura dos alunos dos cursos de enfermagem, farmácia e o de tecnologia em estética e cosmética. É motivo de satisfação para o aluno, principalmente para os familiares e para a gente, né, enquanto instituição, professores, o corpo docente como um todo. O curso de enfermagem, os docentes, tem, assim, uma satisfação de colocar no mercado enfermeiros críticos, reflexivos, prontos para o mercado de trabalho. Então o aluno, assim, ele se aperfeiçoou naquilo que ele gosta de fazer, né, e está sendo lançado para o mercado de trabalho. E nós, enquanto professores, a gente se sente muito orgulhoso, né, de colocar esses alunos capacitados para exercer a profissão. Estamos aqui com os nossos alunos, né, nesse dia tão especial da colação de grau, dia da formatura, onde os pais, os familiares também têm a oportunidade de vir vivenciar com os alunos esse momento tão gratificante, né, na vida deles. Um dos momentos mais aguardados pelos formandos e pela própria família é a colação de grau. Afinal, foram anos de dedicação e muito estudo para conseguir o tão sonhado diploma. Uma noite linda, né, de conquista e vitória para todos os alunos de informagem, a gente está muito feliz. Ai, o coração está muito feliz, graças a Deus, eu estou muito feliz de estar aqui comemorando esse dia tão importante da minha vida e dos demais formandos também. É uma sensação maravilhosa estar aqui, é muito gratificante. Quatro anos e meio estudando, se dedicando, é muito bom. Tchau. Tchau.